Há muitas pessoas procurando o caminho de salvação, não conseguem encontrar. Será que estão procurando de uma maneira certa? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Provérbios capítulo 14, verso 12 diz, Há caminho que ao olho do homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. No Evangelho segundo Mateus capítulo 15, verso 14 diz, Se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. Em Jeremias capítulo 17, verso 5 diz, Maldito homem que confia no homem. Então tudo que for falado aqui, você pode conferir aí na sua Bíblia Sagrada. Para que você possa entender o caminho da verdade. Se Deus não tivesse plano de salvação na tua vida, esta mensagem não teria chegado até você. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O apóstolo Paulo escreveu, Se o julgamento começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se alguém não valorizar a palavra de Deus, com certeza dirá naquele dia. Eu pensei que todos os caminhos revassem a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anunciar outro Evangelho, além do que está escrito, seja anátima. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo, vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátima. Jesus Cristo disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. O Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 9 ao 14. Jesus disse, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vive o lobo, e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus disse, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Veremos agora, em Apocalipse, capítulo 22, versos 18, 19, 20 e 21. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa que está escrito neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo eu venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Segunda Epístola, João, capítulo 1, versos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saldeis, do que quem os salda, quem parte nas suas más obras. Segunda Epístola, Pedro, capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Falando disso, como em todas as suas Epístolas, entre as quais aponta o difícil de entender que os indultos em constante torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Segunda Epístola, Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se a profecia não é de particular interpretação, então não temos nada que dizer que a doutrina é de Pedro ou de Paulo, mas sim doutrina de Jesus Cristo. Para termos a salvação, precisamos ter compromisso com a Palavra de Deus. Vamos ver o batismo verdadeiro aos Efésios, capítulo 4, versos 4, 5, 6 e 7. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Batismo tem muitos, mas de acordo com a Bíblia, é só um. Vamos ver qual é o verdadeiro. Segundo Marcos, capítulo 16, versos 15, 16 e 17. Jesus disse, E se beber em alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não temar a vilis de ter dito, necessário você nascer de novo. O novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelo nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Vamos ler agora quais as palavras faladas no batismo de acordo com a palavra de Deus. Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37, 38 e 39. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe, Pedro, Arrependei-vos que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Continua o assunto do batismo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos 16, 17, 18, 19 e 20. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Disse Jesus, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, conforme vemos, as palavras faladas no batismo, de imersão nas águas é em nome de Jesus Cristo, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se salda o povo de Deus quando se encontra ou se despede aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos ver a doutrina Santo Óscalo. Nós vamos ver qual é a Igreja de Cristo que diz na Sagrada Escritura. Aos Romanos, capítulo 16, versos 16, 17 e 18. Saudai-vos uns aos outros com o Santo Óscalo. As Igreja de Cristo vos saudam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre e com suaves palavras eles onjas enganam os corações dos simples. Também em 1ª Epístola, Pedro, capítulo 5, verso 14. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de caridade. Paz seja com todos, vós que estais em Cristo Jesus. Amém. Vamos ver agora a doutrina do véu. 1ª Coríntios, capítulo 11. E rogo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. E retende os preceitos como o vô-lo entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça porque é como se estivesse rapada. portanto, se a mulher não se cobre com o véu tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisindecente tosquear-se ou rapar-se que põe o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e glória de Deus mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher mas a mulher do varão. porque também o varão não foi criado por causa da mulher mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão assim também o varão provém da mulher mas tudo vem de Deus. Julgar entre vós mesmo é decente que a mulher ora a Deus descoberta ou não vos ensina mesmo a natureza que é desonra para o varão ter cabelo escrescido mas ter a mulher cabelo escrescido lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Até o texto diz como as mulheres devem se apresentar na igreja. Então é bem claro ter a mulher cabelo escrescido lhe é honroso porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então se o cabelo é dado em lugar de véu não pode cortar nem tosquear mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar que põe o véu. Se tivesse escrito somente no cabelo não mandaria pôr porque o cabelo já está no lugar. Uma cortina você põe e tira o véu a mulher põe e tira. Uma pergunta julgai entre vós mesmo é decente que a mulher ore a Deus descoberto? Não. Para você entender mais fácil aqui fala de dois mandamentos a mulher não pode cortar o cabelo porque ter a mulher cabelo escrescido lhe é honroso e tem que pôr o véu branco portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Tem que se cobrir com o véu quando for orar e profetizar. Vamos ler primeiro aos Coríntios capítulo 14 verso 32 ao 37 fala sobre necessidade de ordem no culto porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas porque Deus não é Deus de confusão senão de paz como em todas as igrejas dos santos as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar mas estejam sujeitas como ordena a lei e se querem aprender alguma coisa interrogue em casa seus próprios maridos porque é indecente que as mulheres falem na igreja porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veia ela somente para vós se alguém cuida ser profeta ou espiritual reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor um esclarecimento para você saber como é a Santa Ceia Jesus celebrou a última Páscoa que era uma vez ao ano e celebrou a primeira Santa Ceia que se segue uma vez ao ano a Santa Ceia é a lembrança do sacrifício e da morte de Jesus Cristo por nós até que ele venha nos buscar Ceia todo domingo ou todo mês não se encontra na Sagrada Escritura Ceia todo mês é maneira de prender a pessoa firme no pagamento do dízimos cuidado com isso Deus abençoe pela atenção que Deus cumpra na sua vida a oração que Jesus Cristo fez ao Pai segundo Mateus capítulo 11 versos 25 ao 30 naquele tempo respondendo Jesus disse graça te dou ao Pai Senhor do céu e da terra que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos revelaste aos pequeninos sim ao Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar vinde a mim vinde a mim todos que está descansados e oprimidos eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve a ele suave o assento agora é sobre dízimos velho testamento Malaquias, capítulo 3, versos 8 e 10 Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Com os dízimos e nas ofertas alçadas Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazer prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós uma benção tal Que dela vos advenha a maior abastância Alguém levava um animal perfeito E o sacerdote negociava o animal perfeito E sacrificava um animal imperfeito no lugar Nisso que eles estavam roubando a Deus Digo sempre Deus não usa dinheiro Coleta é para o próprio bem do povo de Deus Se Deus não abrisse as janelas do céu E não mandasse chuva A terra não produzia alimento As tribos de Israel receberam herança Menos a tribo sacerdotal Que era a tribo dos levitas Eles não receberam herança Então eles recebiam parte dos dízimos Para se manter Por isso que dizia Trazer os dízimos Para que haja mantimento Na casa do tesouro Não se tratava de dinheiro Mas de mantimento Não há mais casa do tesouro Jesus disse Minha casa é chamada por todas as nações Casa de oração Evangelho segundo Mateus Capítulo 10 Versos 5 ao 10 Jesus enviou Esses doze Ele ordenou dizendo Não ireis pelo caminho das gentes Nem entreis em cidade de samaritanos Mas ir diante as ovelhas perdidas Da casa de Israel E indo pregar e dizendo É chegado o reino dos céus Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça dai Não possuai ouro Nem prata Nem cobre em vossos cintos Porque digno é o operário Do seu salário Nem alforje para o caminho Nem duas túnicas Nem alparcas Nem bordão Porque digno é o operário Do seu alimento Podemos cumprir com alegria A missão De anunciar o evangelho Da graça Jesus já pagou a nossa salvação Com o precioso sangue Que ele derramou No duro madeiro da cruz Enviando o apóstolo Disse De graça recebeste De graça dai Não precisa explorar ninguém A parte material Deus tudo provê A nossa vida Jesus Cristo sendo filho de Deus Não poderia vir desfazendo A lei de Deus Tanto é que ele foi circuncindado Ao oitavo dia Segundo o uso da lei Foi levado ao tempo Para ser consagrado Segundo o uso da lei E cumpriu Celebrando A última páscoa Então ele cumpriu a lei E trouxe a graça A lei e os profetas Duraram até João A graça e a verdade Vieram por Jesus Cristo Hebreus capítulo 7 Versos 9 18 E 19 E para assim dizer Por meio de Abraão Até Levi Que recebe dízimos Pagou o dízimos Porque o precedente mandamento É abrogado Por causa da sua fraqueza E inutilidade Pois a lei Nenhuma coisa aperfeiçoou E desta sorte É introduzido Uma melhor esperança Pelo qual chegamos a Deus Hebreus capítulo 7 Versos 12 13 e 14 Porque mudando o seu sacerdócio Necessariamente se faz também Mudança da lei Porque aquele de quem Essas coisas se dizem Pertence a outra tribo Da qual ninguém serviu ao altar Visto ser manifesto Que nosso Senhor Procedeu de Judá E concernente a esta tribo Nunca Moisés falou De sacerdócio Porque dele assim Se testifica Tu és sacerdote eterno Segundo a orde De Melquisedeque Jesus procedeu Da tribo de Judá E não da tribo de Levi Que era a tribo dos sacerdotes Então se muitos Espertalhões Prega que tem que pagar Dízimo hoje Por que eles não se preocupam Em cumprir Mais algum mandamento Da lei Porque o assunto deles É só dinheiro Procura enganar Sendo que Dízimos Era para que houvesse Mantimento na casa do tesouro Muitos querem tirar Aproveito Para ganhar dinheiro Dizendo Digno é o obreiro Do seu salário Mas isto é mesmo Que dizer Digno é o obreiro Do seu alimento O apóstolo Paulo Disse Em Atos Capítulo 20 Versos 33 De ninguém Cobissei a prata Nem o ouro Nem o vestido Vós mesmos Sabeis Que para o que me era Necessário a mim E aos que estão comigo Essas mãos Me serviram Tenho-vos mostrado Em tudo Que Trabalhando assim É necessário Auxiliar os enfermos Recordar as palavras Do Senhor Jesus Que disse Mais bem-aventurado Coisa dar Do que receber E havendo dito isto Pôs-se dos joelhos E orou com todos eles Mas o assunto Viver do evangelho Era alimento E não receber dízimos Para você entender Mais fácil Os apóstolos Poderiam viajar Em missão E ficar na casa De alguém Não crente E ali se alimentar Por alguns dias E como Deus Estava chamando Também pessoas pobres Em vez dos apóstolos Pedir dinheiro Aos novos convertidos Eles os ajudavam Vamos ler Aos romanos Capítulo 15 Versos 26 e 27 Porque pareceu bem Com atenção Paulo disse em 1 Coríntios Capítulo 9 Versos 12 Aos 14 E 15 Aos 18 Se outros participam Deste poder Sobre vós Por que não Mais justamente nós Mas nós não usamos Desse direito Antes suportamos tudo Para não pormos Impedimento algum Ao evangelho de Cristo Não sabeis vós Não sabeis vós Que os que administram O que é sagrado Homem do que é do tempo E que os que de contínuo Estão junto ao altar Participam do altar Assim ordenou também O Senhor Aos que anunciam O evangelho Que vivam do evangelho Mas eu de nenhuma Destas coisas usei E não escrevi isso Para que assim Se faça comigo Porque melhor Me fora morrer Do que alguém Fazer vã Esta minha glória Porque se anuncio O evangelho Não tem do que me gloriar Pois me é imposta Esta obrigação E ai de mim Se não anunciar o evangelho E por isso Se eu faço de boa mente Terei prêmio Mas se de má vontade Apenas uma dispensação Me é confiada Logo Que prêmio tenho Que evangelizando Proponha de graça O evangelho de Jesus Cristo Para não abusar Do meu poder no evangelho E Paulo disse Outras igrejas Despojei Deixando de receber salário Para vos anunciar De graça O evangelho de Jesus Cristo O evangelho de Jesus Cristo